A ingratidão é um caminho para a infelicidade. Não há uma só pessoa ingrata que seja feliz, porque estão sempre a olharem para o que não têm e com isso esquecem de perceberem o que têm. Reclamam da vida, da saúde, do trabalho. Reclamam dos amigos e dos colegas de profissão. Reclamam dos desafios da vida, que seriam ferramentas de Deus para torná-los mais fortes. Reclamam da pessoa amada e de tudo o que lhe fazem, por mais que o que lhe fazem seja sempre o melhor. Mas o coração do ingrato não vê isso. A pessoa ingrata não é feliz porque não valoriza as pequenas coisas que lhe suprem o dia a dia. Não valorizam a saúde, não valorizam a chuva ou o sol, essenciais para a vida. O ingrato não é feliz porque está apegado demais naquilo que gostaria de ter ou ser. Com isso, cria uma distância com o mundo real, que é o que o cerca. Convém lembrar que gratidão não é o simples ato de dizer obrigado a alguém por algo. Gratidão até é dizer obrigado, quando você sente isso. Logo, gratidão é sentimento que se traduz não só na palavra em si, mas nos gestos, nas ações e no conjunto de valores da vida. O ingrato acabará sempre sozinho e infeliz. Já a pessoa feliz pode ter muito ou nem tanto, mas sabe o lugar, o valor e o significado de cada coisa que possui. Seja grato.